Da ponte pra cá, tudo é diferente E tudo é diferente com ele mesmo, R7 I'm tired of being what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting, aquelas coisas men I'm under the pressure of walking in your shoes Ai caraj, ai caraj Vamos ou que vamos, né? Vamos ou que vamos, né? Just caught in the undertone I've become so numb, I can't feel you there Become so tired, so much more Now where I'm becoming this All I want to do is be more like me And I'm just like you Hoje o doze do singa, tá do jeito que malandro gosta Hoje o baile do bega, tá do jeito que malandro gosta Hoje é dezessete, tá do jeito que malandro gosta Só duas coza, só duas coza Gente o fogo da xoxosa Essa é dezessete, tá do jeito que malandro gosta Só duas coza, duas coza Gente o fogo da xoxosa Só duas coza, duas coza Gente o fogo da xoxosa É só fuma dosbazinhas, da novinha fica safada Tá pronta pra putaria, vai jogar a buceta na vara Então taca, taca, então taca, taca Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Então taca, taca, então taca, taca Então taca a buceta na vara, em seguida já dá uma mamada Dá uma mamada, aqui pros quebrada Dá uma mamada, aqui pros quebrada Tired of being what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me But under the pressure of walking me in your shoes Every step that I take is another mistake to you I've become so numb, I can't feel you there I've become so numb, I can't feel you there I've become so numb, I can't feel you there It's more like me than my shirt Hoje o doze do singa, tá do jeito que malandro gosta Hoje o baile do bega, tá do jeito que malandro gosta Hoje é dezessete, tá do jeito que malandro gosta Só gostosa, só gostosa, cheio de fogo da xoxosa Só gostosa, 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 gostosa, cheio de fogo da xoxosa É só fumar dois, baseada, novinha fica safada Tá pronta pra putaria pra jogar a buceta na vara Então taca, taca, então taca, taca Então taca a buceta na vara Em seguida já dá uma mamada Tired of being what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Don't know what you're expecting of me Put under the pressure of walking in your shoes Every step that I take is another step to you Caught in the undertow, just caught in the undertow I've become so numb, I can't feel you there I've become so tired, don't fall I'm aware I'm becoming this All I want you to do is be more like me I'm just like you